Em meio às cobranças do torcedor, o lema é um só no escarpele. A gente tem que trabalhar, não tem o que falar mais. Tem que trabalhar, não tem outro jeito. Até porque o Figueira hoje é o vice-lanterna da Série B com 22 pontos. E encara o Brasil de Pelotas 13º com 28, seis a mais que o Furacão. É um time bem forte fisicamente, é um time que gosta de jogar um futebol aéreo, como entendeu, e a gente vai ter que trabalhar. O confronto é na quinta-feira, às 9h30 da noite, e o técnico Vinícius Eutrópio terá algumas baixas. Volante Zé Antônio cumpre protocolo médico depois de sofrer uma pancada na cabeça contra o esporte. Rafael Marques também não encara o time gaúcho por lesão muscular na coxa. E Betinho cumpre suspensão. O time busca quebrar um jejum de 13 jogos sem vencer. E ainda driblar a crise externa, que voltou a ganhar voz depois da derrota para o esporte no último domingo. A torcida está com razão, entendeu? A paciência até a gente termina, acaba a paciência, né? E a torcida é assim, tá? As coisas vão bem, eles apoiam, as coisas vão mal, eles também apoiam, mas eles têm que cobrar. A rotina está? A rotina está? Obrigado.